A avó não atende? A avó não atende? Digamos mais daqui a bocadinho, está bem? Sim. Gostas da avó? Sim. Sim, queres falar com a avó, não era? Sim. Pois. A gente está mais daqui a bocado, porque a avó foi à praia. Foi à praia. Olha, manda um beijinho à avó, que pode um fã assim. Um beijinho à avó, manda. Manda um beijinho à avó. À praia. À praia. À praia. Olha, vamos à casa da avó, Gourdes. Sim? Mas a avó, a gente já fala com a avó daqui a bocadinho. A avó não atende? Mamãe. Queres falar com a mamãe? Mamãe. Queres falar com a mamãe? Não. Não? Queres falar com a avó? Não. O que é tu queres? Queres ir ver a avó? Não. Queres ir fazer a avó? Não. Queres fazer a avó? Tu estás com o sininho. Não. Queres ir ao parque, passear? Não. Então o que é tu queres fazer? O que é tu queres fazer? Queres fazer o quê? Bateu. Bateu? O que é isso? O que é tu queres fazer? O que é tu queres fazer? Queres ir lá no bom osso? Sim. Sim? Então vamos andar no bom osso. Queres? Sim. Sim. Então vá, vamos embora.